E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver, eu já tenho em mãos aqui o monstro, o aparelho, o lançamento top de 2019, o mais querido, o mais requisitado, o mais desejado por todos. Já está em mãos e como vocês estão vendo aqui, a versão global galera, comprado aqui na Europa já, no lançamento, durante a feira que ocorreu aqui na Espanha, na MWC, aqui em Barcelona. Não é perto aqui, mas dá algumas horas de carro, enfim, mas não pude estar lá presente, mas nem por isso deixei de comprar o monstro aqui para trazer para vocês. E mantendo aí o meu compromisso com vocês, todos os links e instruções para você participar da rifa desse smartphone vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando para vocês que essa versão aqui é a 6 de RAM com 64 Piano Black. Vamos tirar aqui esse plástico. Essa caixinha dele aqui é linda, né galera? Cheio de holografia também, muito bacana, muito show. Mas vamos tirá-la aqui e vamos dar uma conferida no que vem dentro da caixinha e vamos conferir o monstro aqui. Aqui ó, Design by Xiaomi. Muito bonito, cara. A Xiaomi realmente, nessa caixinha aqui, inovou, cara. Aquele padrão sempre caixa branca, aquela coisa mais simples, né? A caixa é igual, formato, padrão, tamanho, mas a cor aqui fez toda a diferença, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Chavinha ejetora para dual nano SIM card, ponto negativo, não tem expansão de memória, gente. E aqui também o adaptador USB tipo C para fone P2, ou seja, não tem entrada P2 também. Aqui a casezinha padrão também da Xiaomi. E aqui o manual dele, ó, já vem inclusive português de Portugal, tá vendo? Espanhol, italiano, francês, inglês. Completinho, então se tiver alguma dúvida, você já pode consultar o seu manual, que vai ter todas as linguagens e idiomas aí, tá bom? Aqui, galera, o cabinho USB tipo C, padrão normal também da Xiaomi. E aqui o carregador deles, que promete ser muito rápido, carregador de 27 watts de potência. E o smartphone tem também carregamento wireless de 20 watts, até 20 watts de potência. E vamos conferir o monstro aqui agora. Aqui, galera, ele faz uma menção, tá vendo? A câmera de 48 megapixels ultra com alta resolução. Processador Qualcomm Snapdragon 855, carregamento wireless de 20 watts. E o leitor de impressões digitais na tela. Aqui eu já liguei ele, ó, MIUI 10. Mas, antes da gente configurar, vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó. Ele é o Black Piano, mas ele não é preto preto, ele é um cinza. Muito bonito, cara, muito bonito. Mais um smartphone lindo. Olha o detalhe da mudança de cores da borda aqui da câmera de 48 megapixels. Olha o show que é isso. Esse sensor é um Sony MX586, o de 48 megapixels, né, com abertura f1.75, cara, olha isso. A segunda lente é uma lente de 12 megapixels pra aplicar o zoom de 2x, com abertura f2.2. É uma lente Samsung. E a terceira lente é uma lente de 16 megapixels grande-angular com abertura de 117 graus. Também Sony MX481, com abertura f2.2. A câmera frontal dele é de 20 megapixels, sensor também da Sony MX576. Galera, aparelho fininho, cara, olha isso, fininho, fininho. Bateria de 3.300 mAh, muita gente receosa com isso, né. Muita gente preocupada com a bateria, achando que não vai durar bem. Não sei, vamos testar, né, vamos fazer os testes aqui. Mas falar que esse preto não tá bonito, tá lindão, cara. É um cinza, muito show. Aqui embaixo é o logo da Xiaomi. Aqui a entrada pra carregamento e transferência de dados. E a saída de som, que é uma saída mono também, tá, gente. E o microfone pras chamadas. Desse lado aqui, botão power, volume mais e menos. Aqui em cima, microfone, redutor de ruídos. E sensor infravermelho também, legal isso. Desse lado aqui, nós temos só a gavetinha pra você inserir o seu SIM card. Dual SIM card 4G. Operam juntos, tá, os dois no 4G. E esse botão aqui de acesso rápido ao Google Assistente, ó. É uma novidade também no aparelho. Aqui na frente, como eu já tinha mostrado pra vocês, é a câmera de 20 megapixels. E logo acima dela tem o speaker pra chamadas. Ele é bem pequenininho, fininho. Mas acho que dá pra vocês verem aí, né. O aparelho é realmente com bordas bem finas. Aqui embaixo tem uma borda fininha, botões de navegação direto na tela. Você pode eliminar também, fazer navegação toda por gestos. Eu acho muito mais prático. Aqui o notezinho gota, né, pequenininho. Igual do Redmi Note 7. Pra quem não tinha visto ainda. Tá aqui o irmão mais novo, o Redmi Note 7. Os dois com o mesmo tamanho, tá, gente. Porém, o Mi 9 com bordas mais finas, ok? Tanto nas laterais, quanto em cima e embaixo. Ele tem bordas mais finas. E esse aparelho aqui, pra quem não sabe, o sorteio dele vai ser domingo agora, dia 3 de março. 7 horas da noite, horário de Brasília. Sorteio grátis pra vocês do Redmi Note 7. Se você não tá participando ainda, o link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Vamos dar agora aquela configurada nele. Como eu falei pra vocês, essa daqui é a versão global. Vamos escolher aqui o português Brasil, ó. Tá aqui já. Selecionado. Vou escolher a região Brasil também. Vamos ver se ele vai habilitar a função de desbloqueio facial. E vamos ativar aqui o Wi-Fi. Aqui a mensagem, ó. Tô cadastrando aqui o aparelho, configurando ele, né? Cadastrando a minha impressão digital. Ó a mensagem. Pra usar o sensor de impressão digital na tela, normalmente não use protetores de tela. Ele, inclusive, não vem com nenhuma película aplicada. Ó, vocês podem ver aqui. Nada. É tela direto. Gorilla Glass 6 também. É bem resistente. Se você acredita que o protetor de tela é necessário, escolha entre as opções autorizadas compatíveis. Fiquei realmente surpreendido com a espessura do aparelho, cara. Ele é muito fino. Muito fino. Uma pegada excelente. Ele tem a borda curva aqui nas laterais, tá vendo? Aqui embaixo nas laterais. Ele é tudo curva. A pegada dele é muito boa. Muito show. Vamos fazer o desbloqueio digital agora aqui. Maravilha. Configurar aqui agora. Vamos ver se vai estar habilitado, né? Olha aqui. O desbloqueio facial não está habilitado pra ele. Vou ter que mudar, né? A região dele pra gente poder ativar o desbloqueio facial. Aqui em configurações adicionais. Aqui, ó. Região. Vamos mudar aqui pra Hong Kong. Porque eu sei que Hong Kong pega tudo. Hong Kong é liberadaço. Então, mudamos aqui a região. É só isso. É só mudar a região. Não vai mudar idioma. Não vai mudar nada, tá? E agora aqui, já, ó. Adicionar dados faciais. Concluída a configuração dos dados faciais. Vamos testar agora aqui. Muito rápido também, galera. Já abre, já. Desbloqueado. Muito show. É um aparelho que faz aí 370 mil pontos de Antutu, galera. Sensacional. Muito top essa pontuação, cara. Snapdrago 855, conciliado aí com uma Adreno 640, faz estrago isso aqui. Aqui já tem, ó. MIUI Global 10.2 instalada, versão estável. Dos 64 GB de armazenamento, tem livres 52.65. A CPU, uma octa-core de 2.84 GHz. Muito top. E vamos agora fazer o teste dessa belíssima câmera de 48 megapixels. Lembrando, ó. O flash dele não é aqui direto na superfície. Ele é por baixo do vidro. Não sei se vocês conseguem ver pela imagem aqui que eu estou mostrando, mas ele é por baixo. A capa de vidro é colocada e o flash está por baixo. Está vendo? Ele não fica exposto aqui, né? Você passa o dedo e aqui é liso. Não tem nada. Aqui é a capa mesmo de vidro. Ele está por baixo. Por baixo da capa. Mas vamos testar essa bichinha aqui rapidamente. Vamos ver o que ela faz aqui. Como é que ela trabalha. Bom, aqui vamos fazer uma foto, galera. Deixa eu ativar a inteligência artificial. Nas configurações aqui. Ó, a gente já tem a opção de 48 megapixels. Já está ativada. Vamos ver como é que é essa foto de 48 megapixels que ele faz. Tá, e a bicha aqui, ó. Marca d'água. Shot on Mi 9. Triple camera. 48 megapixels. Vamos abrir aqui. Vamos chamar. Realmente pega todos os detalhes, hein? Olha o quanto de zoom que puxa isso. Muito top. Muito bom. Ele já dá aqui na tela também a opção da grande angular. Olha aqui, ó. Já aparece tudo. Tem uma amplitude bem maior. Vamos tirar uma foto com essa aqui também. Grande angular. Tá vendo? Já pega também bastante coisa. Mas não abre tanto quanto abre de 48 megapixels, né? Resolução menor. Mas ele tem uma abertura maior. Aqui, ó. Já pega minha baguncinha aqui do canto. Já pega minha gambiarra da luz ali atrás. Ele tem uma abertura bem maior. Aqui, quando a gente aciona o modo grande angular, a gente pode fazer fotos macro com ele, ó. Você aproxima aqui uma distância de até 4 centímetros e ele vai dar o foco perfeito. Eu tava muito perto aqui da caixa. Olha a foto. Muito bom também. Aqui na resolução de vídeo, ó. Ultra HD 4K 30fps. Olha aqui em cima. 960fps de câmera lenta. E vamos ver agora a câmera frontal. Bom, galera. Aqui tá a foto com a câmera frontal. 20 megapixels. Resolução bacana também. Muito bom. Recorte legal. E agora aqui com o fundo desfocado. Detalhe do recorte da careca. Perfeito, hein? Perfeito. Desfocou o fundo legal. Olha o recorte aqui pelo rosto, ó. Você não encontra nenhum errozinho. Nada embaçadinho ali. Com corte mais ou menos. Perfeito, perfeito. Muito bom. Câmera de 20 megapixels frontal. Vou colocar aqui agora um videozinho em 4K pra vocês poderem avaliar o som, o áudio e a qualidade de imagem também. A qualidade da tela. Tela AMOLED de 6.39 polegadas da Samsung Full HD+. Não é estéreo, tá? Fechando aqui ele cobre o som. Aqui em cima não sai nada. Mas olha que beleza a resolução dessa tela. Espetáculo, hein? Ele tem um aplicativo aqui da Mi Remote pra você utilizar o sensor infravermelho. Mas foi isso, galera. O monstro tá em mãos aqui. Então todos os links aí embaixo. Se você querendo comprar o seu na pré-venda eu vou deixar os links pra vocês também. Deixa aquele like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Me siga nas redes sociais. Participe do sorteio do Redmi Note 7 inteiramente grátis. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo explicando pra você como é que você participa. Beleza? Foi isso então, galera. Vamos curtir um pouquinho aqui o aparelho. Vamos destrinchar ele um pouco e tentar preparar um review pra vocês aí. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!